Em Gênesis 11, no 31, Tera tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, o filho de Arã e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem em Arã, estabeleceram-se ali. Tera viveu 205 anos e morreu em Arã. Ele, o pai de Abraão, saiu de Ur dos Caldeus para Canaã. A ideia era chegar em Canaã, mas parou em Arã. Então, veja bem, o propósito de Deus era exatamente esse, que ele fosse para Canaã. Tanto é que passado o tempo, o Senhor chamou Abraão para que pudesse sair, saia daqui ainda. Então, o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Que era Canaã. Vá. Segue. Esta era a ideia. E o que o Senhor disse? Saia do meio da sua parentela. Por quê? Porque o espírito que predominava ali, não era o que Deus queria. O pai dele saiu para ir para Canaã, parou em Arã. E a ideia era chegar em Canaã. Então, muitas pessoas, Deus direciona. Deus diz vá, faça. Vá nessa direção. Então, a pessoa até inicia, até sai, mas para. Para em Arã. Tem muita gente que saiu para Canaã, mas parou em Arã. Muitas pessoas que um dia até saíram e tomaram a direção certa, mas no meio do caminho desistiram. Pararam num outro lugar, aonde não deveria. Então, Tera, Deus podia ter realizado na vida de Tera, o que realizou na vida de Abraão. Porque a ideia era essa. Era sair de Ur dos Caldeus para Canaã. Só paro quando eu chegar em Canaã. Mas, por algum motivo que não encontramos registro bíblico, ele decidiu parar em Arã. Não era o lugar. O lugar era Canaã. E ele parou num outro lugar. Numa outra terra. Então, ele não concluiu. Ele não chegou aonde ele deveria ter chegado. Por algum motivo, não sei se cansou, desanimou, desistiu. O que que, quais os sentimentos, as emoções que estavam regendo a vida dele, predominaram naquele momento, que ele, ao invés de seguir e só parar em Canaã, parou em Arã. E quantos que estão desse jeito? Deus disse, vá, siga, não pare, a direção é essa, é lá que você tem que chegar, e etc. E a pessoa até começou, até iniciou, mas parou. E quem para, Deus não pode abençoar. Deus não pode abençoar uma pessoa que para no meio do caminho. O seu foco deveria ser como ter a Canaã, ou seja, o lugar em que Deus determinou, que é a vitória, é atingir aquele objetivo, o cumprir com o propósito. Mas talvez como tera, você desistiu, desanimou e parou, aonde não devia ter parado. Se estabeleceu, aonde não deveria ter se estabelecido. Passado o tempo, Deus levantou Abraão, só que agora, o que Deus fala para Abraão? Saia do meio da sua parentela. Por quê? Porque o Espírito que estava ali, não era o que Deus queria que Abraão tivesse, absorvesse. No meio, dos seus parentes, ele não ia realizar o propósito de Deus. Atingir. Então, saia do meio da parentela. A primeira coisa que o Senhor falou, sai daí, e segue para a terra que eu vou te mostrar. Era essa a ideia. Então, você precisa analisar o que tem acontecido com você. Porque, talvez, você parou. Como tera, você parou no lugar errado. Aonde você não devia ter parado. E aí, como é que Deus pode concluir e operar, e fazer a obra completa na tua vida? Não pode. O foco era, deveria ser, Canaã, ele parou em Arã. Tem muita diferença. Entendeu? Passado o tempo, Deus levantou outro. porque, a obra do Senhor, aquilo que ele tem para fazer, não vai parar. Então, quantas pessoas que poderiam estar vivendo mais em Deus, e não estão, não estão, porque pararam. Mas você vê que as pessoas que continuam, elas recebem, elas vivem. Só não recebe quem para, quem desiste, quem se acomoda, aqueles que se entregam, esses realmente não vão. Parou em Arã, a ideia era Canaã, parou em Arã, Deus não tem compromisso. Como é que Deus pode abençoar a vida de uma pessoa que corta o processo no meio? Que desiste? Então, passado o tempo, o Senhor levantou Abraão, e a primeira coisa que ele disse foi, saia do meio dos seus parentes. Por quê? Porque o Senhor não queria que ele tivesse aquele Espírito. Aquela fé. O Espírito, a fé, que regia, que dominava, que predominava ali, não era o que Deus queria, para Abraão. Deus queria o quê? Um Espírito determinado, uma fé viva em ação. E está provado, a começar pelo pai dele, que não era um homem determinado. Um homem que até começou, mas não terminou, não chegou aonde devia. Aí, viveu o resto da vida toda em Arã. Em nenhum momento veio na cabeça dele, será? Ou se ele pensou em seguir para Canaã, não agiu. E nós temos que agir. É isso que Deus espera. Deus espera que você coloque em prática, que você haja. Peraí, Deus quer isso de mim? É essa a ideia? Eu vou fazer. E eu vou até o fim. eu estou em um ambiente que o Espírito é incrédulo, uma fé emocional, religiosa. Isso vai me... não vai fazer bem para mim. Você vê que a primeira coisa que Deus fez foi tirar Abraão do meio da família. Veja bem, a fé, a visão, o Espírito que predominava inteira, não era o que Deus queria para Abraão. Não era mesmo. Então, Deus trabalhou e mandou que ele saísse. Porque não era o que Deus queria para ele. Deus não queria aquela fé, aquela visão, aquele Espírito na vida dele. E, às vezes, nós estamos num ambiente, envolvido com pessoas, com situação, que não faz bem mesmo. E que é inteligente que a pessoa saia daquilo. Saia daquele meio. Porque não está fazendo bem. Não está. E é certo mesmo. Eu tenho que saber o que é bom para mim. Não é bom? A influência não é boa? O Espírito não é bom? Não é isso que Deus quer para mim? Eu não posso ser emocional. Eu tenho que usar a cabeça. Eu tenho que usar a minha cabeça. É o que você tem que parar agora e usar a tua cabeça. Quando o Senhor falou, sai, Abraão, ele não gostava de estar ali, era a sua terra, era a sua família, emocionalmente, ele deve ter sentido. Mas nós vemos que ele usou a razão e não a emoção. Ele fez o que Deus determinou. E é o que você deve fazer. Faça o que Deus tem determinado. Entendeu? Saia. Mas não pare em Arã. E se parou, está na hora de seguir para Canaã. Chegar onde Deus tem determinado. Se Deus tem mandado você sair de um meio, de um ambiente, de uma situação, eu não sei, porque não é isso que ele tem para você, usa a razão. Saia. Faça o que é preciso. E quanto mais você demorar para tomar uma atitude, mais você empurra suas vitórias. Você quer viver vitórias? Faça o que tem que ser feito logo. Entendeu? Faça logo. Tem que sair? Saia. Tem que seguir? Tem que romper? Rompa. Tem que fazer? Faça. Se a gente quiser uma vida de vitórias, é isso aí. Deus não queria Abraão no meio da parentela dele. E com razão, o pai dele saiu para Canaã, parou. É um homem que não dava continuidade às coisas. Deus queria um outro espírito em Abraão. Deus queria uma outra visão. Não acomodada, conformada, estagnada, passiva. Hã? Deus queria um outro espírito. Então, saia. Saia. Ele teve que sair. Então, talvez, Deus já vem falando para você, já vem tocando, que está na hora de sair, sair desse meio. Sair. Sair de onde você está. possivelmente, possivelmente, não é essa fé, esse espírito, essa visão que Deus quer que você tenha. Deus quer que isso mude. Deus quer que você viva uma outra situação. E para isso, tem que romper. Tem que virar a página. Tem que mudar o ciclo. Tem que seguir. A gente tem que agir. E não pode ser emocional. nem todas as atitudes que nós vamos tomar, as decisões que nós vamos tomar, vai agradar a todo mundo. Mas você tem que se preocupar em agradar a Deus. E pergunta, o que Deus quer de mim? O que Deus tem para mim? O que Deus espera de mim? Ainda que muitas pessoas não gostem, vá por aquilo que Deus tem determinado e direcionado. porque é isso que deve importar. Vai na direção de Deus. Agrada a Deus. E o resto ele coloca no lugar. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para nós orarmos.